Será que quem tem trombose vai ficar bom, vai melhorar? O que pode acontecer com uma pessoa que tem má circulação e trombose? Existe algum ponto onde a doença não tem mais cura? Onde a gente perde as esperanças, não tem mais solução? Ou será que sempre tem uma solução? Será mesmo que sempre tem uma saída, uma alternativa? Vamos discutir um pouquinho sobre isso nesse vídeo de hoje. Eu sou o doutor Antônio Casselli, sou médico especialista em cirurgia vascular angiologista. Aqui você está no melhor canal sobre má circulação, sobre trombose, sobre embolia. E se você se interessa por esses assuntos, faz agora sua inscrição aí no canal, deixa o sininho ativado. Dessa forma você recebe notificação de todas as novidades que acontecem por aqui. Ou seja, você não perde nada. Então se inscreve, ativa o sininho e já aproveita, clica no gostei, deixa o seu like, o joinha, aquela curtida. Por quê? E dessa forma o algoritmo entende que tem conteúdo relevante, importante, de qualidade aqui, entrega para mais pessoas. E assim a gente consegue alcançar mais gente, até mesmo salvar vidas contra essa doença, contra a má circulação, contra a trombose. Então a sua participação é importante. Custa só um clique. Clica aí no gostei. E hoje o nosso assunto, como de costume, se você já me acompanha aqui, vai ser uma pergunta que nós recebemos. É frequente, a nossa equipe seleciona as melhores dúvidas que vocês deixam nos comentários. A selecionada de hoje, vou ler. Quando a trombose chega ao ponto que não tem mais cura? Então foi uma dúvida que nós recebemos e resolvemos falar um pouco sobre isso. Selecionamos para a gente explicar um pouco o que pode acontecer com quem tem má circulação e trombose. De antemão, eu quero te dizer que existem cinco possibilidades, cinco probabilidades de quem tem uma trombose, cinco coisas que podem acontecer com ela. Ou seja, você pode ficar bom ou não. Existem outras possibilidades. Mas vamos falar também o que fazer se de fato ficar bom 100% não foi o que aconteceu com você. Quais são as outras alternativas? O que a gente pode fazer para tentar resgatar, recuperar essa pessoa, melhorar um pouco do que ela está passando, daquela situação que a pessoa está vivendo? Então vamos lá. Começando aquele caminho que todo mundo deseja. Quando a gente tem uma trombose, uma má circulação, o que pode acontecer? Vamos iniciar do começo. O trombo. O trombo forma dentro de um vaso sanguíneo, nas nossas veias, na nossa circulação. Então o sangue tem uma matriz líquida que é o plasma e várias células misturadas ali. Células vermelhas que carregam oxigênio pelo seu corpo. Células brancas que defendem o seu corpo contra vírus, bactérias, agentes invasores. No seu sangue tem proteínas, tem vitaminas, tem minerais, tem impurezas que o rim filtra e sai pela urina. Então o sangue tem várias coisas. Se algo atrapalha a circulação, tudo isso se agrupa, se aglomera, se ajunta em uma coisa que a gente chama de trombo. E é ele que prejudica a circulação e vai causar todas essas coisas que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Só que é o seguinte, você tem que considerar que existem veias nas pernas que são mais importantes do que outras. Na sua perna não tem uma, duas, nem três veias. Tem várias veias. Algumas de maior importância e outras de menor importância. Então todas elas podem formar trombos. Dependendo da veia que se forma, vão ser casos mais graves ou não. É por isso que existem várias possibilidades. Assim como tem pessoas que vão se recuperar de forma mais rápida ou de forma mais lenta. Uma pessoa de 20, 30, 40 anos vai ter um organismo que se recupera diferente de uma pessoa de 60, 70, 80 anos que já infartou, que tem diabetes, que tem colesterol alto. Ou seja, são organismos diferentes. Cada organismo precisa do seu tempo para se recuperar. Isso também é uma das explicações de por que existem várias possibilidades de quem tem uma trombose. Então vamos começar a dar mais fácil, do início. Ficar bom, 100%, como se nada tivesse acontecido. Ou seja, melhorei, parece que a minha perna nunca teve trombose. Estou ótimo, excelente, sinto nada, tenho uma vida normal. Parece que nunca aconteceu isso comigo. Então essa é a primeira possibilidade de quem tem trombose. Essa é uma das chances de quem teve a trombose. É ficar bom, se recuperar 100%, vida normal, parece que a perna nunca teve nenhum trombo ali. Então essa é uma das possibilidades. Geralmente isso acontece com quem? Quem tem um organismo saudável, com quem tem trombose em veias de menor importância na perna, um trombo que não é tão grande, tão agressivo, ou seja, uma má circulação que foi prontamente revertida. Uma veia de menor importância, um organismo saudável. Essas são as pessoas que têm mais chance disso acontecer, de ficarem 100% curadas. Só que eu te falei que existem cinco possibilidades. Essa é a primeira. A segunda é o quê? São aquelas pessoas que fazem o tratamento, tomam o remédio certinho. Então entre tomar o remédio e fazer alguma intervenção vai depender da gravidade do caso. Então tem pessoas que vão tomar o remédio, vão pra casa fazer o tratamento com comprimido, que seja com injeções. Tem pessoas que têm trombose que vão ser operadas, vão passar por procedimentos cirúrgicos. Então considerando que a pessoa fez o tratamento, vai depender, claro, da gravidade do caso. Casos graves, onde a pessoa tem risco de perder a perna, provavelmente ela vai ser atendida de forma mais enérgica. Mas considerando aquela pessoa, tomou o remédio, fez o tratamento certinho, faz o exame e não acusa mais trombo ali. Mas a pessoa reclama. Não, Antônio, eu sinto a perna diferente, inchada, dolorida, pesada. Parece que essa perna não é igual era antes. Ela não tá igual a outra. Eu ainda sinto bastante e faz exame, faz exame e não tem mais trombo ali. E por que isso acontece? Porque o trombo agride a veia. Só você pensar, por exemplo, em uma cicatriz na pele. Por melhor que seja a cicatrização da pessoa, ainda dá pra ver uma marquinha ali. É a mesma coisa na veia. O trombo pode agredir aquela veia de forma que fique sequelas, cicatrizes naquela veia e que causam esses sintomas. Mesmo que você faça o exame, o exame não mostre mais trombo, o trombo sumiu, foi resolvido, essas alterações podem ficar nas veias. E não são reversíveis. A veia que foi agredida, que ficou com essas sequelas, ela vai ficar com essas sequelas pro resto da vida. Não é mais uma veia nativa, natural. Imagina eu amassar uma latinha. Eu posso até tentar desamassar. Mas você vai ver que ficou marcas ali. Mesma coisa nas veias. Essas marcas vão ficar pro resto da vida e a pessoa pode ter sintomas ou não. Pode ficar essas sequelas ali e a circulação fluir normal, como pode ficar essas sequelas ali e a pessoa ficar com sintomas. Com perna inchada, dolorida, cansada. Isso sim tem tratamento. Com o tempo, nosso organismo começa a entender o que está acontecendo ali e começa a auxiliar aquela veia que está doente. Por exemplo, uma via. Pensa numa rua. Uma rua, ela tem a rua principal e várias ruas laterais. A veia é parecida também. Tem uma veia principal e veias laterais. Se a principal, por exemplo, ela está com problema de má circulação, o seu corpo começa com o tempo a entender isso e fazer o sangue passar nas veias laterais. Ou seja, a pessoa que ficou com essas sequelas nas veias, ela pode ficar sem sintomas e ter sequelas ali, porque essas alterações não são tão importantes a ponto de prejudicar a circulação. Ou ela pode, com o tempo, ficar com sequelas, mas por um período limitado. Não, não. Eu fiquei uns seis, oito meses, um ano com esses sintomas, mas depois eu melhorei. Por quê? Porque o corpo achou essas avenidas laterais e está drenando o sangue por ali. E ela também pode... Não, eu já tenho cinco, dez anos de trombose, a minha perna ainda fica me incomodando. Aí, nesse caso, a agressão foi muito grave e essas vias laterais não dão conta. Nesse caso, existem tratamentos. Existem remédios para melhorar a circulação, existem meias ou outros dispositivos que podem ser usados, mas enfim. A segunda possibilidade de quem tem uma trombose é ficar com a perna inchada, dolorida, pesada, cansada para o resto da vida. E sim, existem tratamentos que melhoram esses sintomas. Sim, esses sintomas também podem ser passageiros. Só o tempo nos dirá quanto tempo para isso passar. Terceira situação são aquelas pessoas onde você faz exame ali e acha trombo. Mas como assim, Antônio? Eu tratei, fiz o tratamento e vai ficar trombo ali? Sim, existe essa possibilidade. O trombo que se formou ali, ele pode melhorar em parte. Ele melhora 50%, 60%, 70%, mas fica um resquício agarrado ali. Isso pode causar uma má circulação, ou seja, esse restinho de trombo que ficou pode atrapalhar o fluxo sanguíneo ou não. Ele gruda ali, com o tempo vai grudando outras substâncias em cima dele, ele agarra tanto naquela veia que ele nem solta mais. Isso a gente chama de cronificar. Quando isso cronifica, isso fica tardio, esse trombo grudou ali, geralmente estender o tratamento por mais tempo, ou tentar ir lá operar e tirar, isso não costuma ser suficiente, costuma não resolver. Para essas pessoas, existem também formas de melhorar a circulação com remédios, com meias, bandagens, ataduras, polaina, canelito, mas a pergunta que eu sempre recebo é o trombo que esse trombo não solta mais? Não, geralmente não, porque ele grudou mesmo, ele fica agarrado ali. O risco não é nem de ter uma embolia do trombo soltar, o risco é formar um novo trombo ali, que é o processo que a gente chama de retrombose, é por isso que muitas pessoas que já tiveram trombose, tem sim risco de ter de novo, de ter outra vez, mais um episódio. Por quê? Por quê? Ficam sequelas, pode ter ficado resquício de trombo ali, ou seja, uma veia que foi agredida pode nunca mais voltar, se é como era antes. Essas alterações aumentam a chance de um novo evento, então se você já teve, tem que ter cuidado para não ter de novo. Existe um risco aí em torno de 15 a 30% das pessoas que já tiveram trombose terem um novo evento, um segundo evento, e não dá para saber se esse segundo, esse novo evento, ou terceiro, ou quarto que seja, vai ser igual ou mais grave, mais agressivo do que o primeiro que você já superou. Quarta possibilidade de quem tem uma trombose é o trombo não responder ao tratamento. É isso mesmo, você dá o remédio, toma o remédio, o trombo piora, aumenta, agride ainda mais a circulação e chega uma hora que aquela perna não aguenta mais, a má circulação é tão grave que a pessoa pode perder o membro, existe o risco de amputação. Nesses casos, que felizmente são a minoria dos casos, menos de 5%, são situações gravíssimas que a gente conhece como flegmásia, nessas situações geralmente costuma ser necessário intervenções, seja cirúrgicas, seja medicamentosas, enfim, são avaliados caso a caso, mas existem, a quarta possibilidade é esse trombo não responder ao tratamento, piorar e a complicação mais perigosa e mais temida é perder aquele membro. E a quinta e última possibilidade é a embolia pulmonar. Embolia significa que o trombo que foi formado em uma parte do corpo, ele solta, ele migra. Um trombo solto pela circulação chama êmbolo, e o local mais frequente que ele é formado? Pernas, membros inferiores, o local mais frequente para onde ele migra, para onde ele vai parar esse êmbolo, esse trombo solto que se chama êmbolo, formona a perna, o local mais frequente que ele para são nos pulmões, é por isso que chama embolia pulmonar. Embolia vem de êmbolo, êmbolo é um trombo solto no corpo, então a gravidade maior dessa situação é qual? O pulmão serve para respirar, tem um trombo, um coágulo atrapalha na circulação no pulmão, o pulmão não faz direito a função dele que é respirar, então a pessoa pode ter uma falta de ar, então prende sua respiração aí agora e tenta chegar no socorro mais perto da sua casa. Essa é a principal complicação, não dá tempo de prestar esse socorro a pessoa não resistir de tamanha falta de ar e perder a vida, então a trombose pode sim matar, pode ter desfechos fatais, pode levar a pessoa ao óbito. Então quando que a gente leva, a pergunta que a gente recebeu, quando que a trombose chega ao ponto de não ter mais cura? Existem então, o que a gente chama de cura? A pessoa pode sim resolver aquele coágulo, aquele trombo, pode dissolver com remédio, mas existem essas possibilidades. Então você chamaria o que de cura? O trombo sumir de cura? Pode até chamar isso de cura, mas e essas sequelas tardias que ficam nas veias? Então entre falar de curado ou não curado, é difícil a gente ter essa definição de forma clara, porque essas sequelas tardias, que a gente chama de síndrome pós-trombótica, podem nunca mais serem revertidas. Você melhora os sintomas, mas as alterações nas veias continuam lá. Então o que a gente chama de cura? Vamos colocar aqui de forma genérica para você entender a cura como o término do tratamento. Então quando que termina o tratamento? Quando que a gente para de dar o remédio? Nas pessoas que a gente faz o diagnóstico, vamos começar a contar daquele dia, né? Então acabei de descobrir. Lembra que eu te falei que tem pessoas jovens que tem trombose que são saudáveis? Pessoas mais velhas que tem trombose que talvez não sejam tão saudáveis? Tem trombos em veias mais importantes e em veias menos importantes? Tem trombos de tamanhos diferentes? Trombos menores, trombos maiores? Tudo isso interfere no tempo de tratamento. Então vamos colocar como cura a alta do tratamento? Parou de tomar o remédio de trombose, o anticoagulante? Então quanto tempo vai ser esse tratamento até suspender a medicação, parar o remédio? Geralmente tem em torno de 3 a 6 meses, costuma ser o tempo mais frequente que nós encontramos. Mas existem pessoas que eu te falei, trombos grandes, pessoas com a saúde comprometida, veias importantes. Então tem pessoas que podem levar até um ano de tratamento. Depois desses 12 meses, se o trombo não resolveu, dificilmente ele vai resolver. Ele pode ficar grudado ali. Lembra? É a terceira possibilidade que nós falamos. Ainda existem médicos que insistem por mais 6 meses até 2 anos. Só que vai grudando outras impurezas ali naquele trombo e ele acaba ficando grudado. Não costuma resolver estender o tratamento e nem fazer nenhum tipo de intervenção cirúrgica, algum outro tipo de procedimento. Então normalmente para parar de tomar o remédio, vamos entender como isso, como a cura, a suspender o anticoagulante, normalmente vai levar de 3, 6, 9 ou 12 meses. Podendo ser estendido por um ano e meio a dois anos. Mas isso não significa cura. Por quê? Porque essas 5 possibilidades podem acontecer com quem tem uma trombose. Então fica aí a nossa revisão sobre essa doença, a trombose, a má circulação, tudo aquilo que pode acontecer e o que pode ser feito para a gente tentar melhorar aquela pessoa. Qual é o principal então? Onde deve estar o seu foco? O seu foco não deve estar no ruim, no negativo, na doença. Porque doença, não adianta eu vir aqui ficar passando pano e te falar coisas boas, coisas lindas sobre a trombose. Por que não? É uma doença, é um problema de saúde. Então a notícia realmente não é das melhores. Eu falei a verdade como ela é. E é isso mesmo. É assim. É a vida. Faz parte. A trombose pode acontecer essas 5 coisas com a pessoa. Não tem como eu falar isso de forma diferente. Eu só trouxe a realidade de forma simples como ela é. O seu foco não deve estar aqui nos problemas, nas complicações. O seu foco deve estar aqui em se cuidar, se proteger, cuidar da sua circulação hoje. Enquanto você está bem aí me assistindo. Mesmo que você esteja em tratamento da trombose. Existe uma forma prática de fazer isso. Fica o meu convite para você conhecer o protocolo antitrombose, que é o nosso programa avançado de combate à má circulação. Lá você vai receber um roteiro para você colocar em prática de tudo que você precisa fazer para ter a certeza que você está fazendo ao máximo tudo que está ao seu alcance para poder melhorar a sua circulação, combater a má circulação, proteger suas veias contra essas doenças da circulação, como a trombose, as varizes, ou seja, são 3 tipos de pessoas, 3 grupos que são atendidos pelo protocolo antitrombose. Quem está lutando contra a má circulação no decurso de um tratamento de uma trombose, de uma embolia, varizes, são pessoas que já passaram por isso e não querem ter novamente e pessoas que nunca tiveram. Antônio, nada disso que você falou, eu não passei por nada disso, tá? Tudo bem, beleza, entendi, mas eu não quero. Então, o protocolo antitrombose é para você que não quer passar por nada disso também. Lá você vai receber mais de 150 exercícios para fortalecer as suas veias, torná-las mais fortes, até mesmo que a trombose, a má circulação. Você vai entender como usar meia, canelito, compressores, ataduras, bandagens, compreflex, compreboot, diversas ferramentas para poder tornar a sua circulação ainda mais forte, mais saudável e identificar situações na sua vida, falhas na sua defesa, como por exemplo, será mesmo que você não está exposto a situações na sua alimentação, no seu estilo de vida que aumentam o seu risco de ter uma trombose? Você tem certeza que de fato está 100% seguro? Então lá você vai entender como rastrear tudo isso, mapear na sua vida todos os pontos fracos, as falhas na sua defesa para diminuir ao máximo o seu risco de ter uma trombose ou uma embolia, ou seja, lá você vai entender como combater de verdade a má circulação. Na descrição desse vídeo é só procurar por um link e clicar, você vai ser direcionado para uma página onde você vai conhecer mais detalhes sobre o protocolo antitrombose e como fazer a sua inscrição para participar desse programa. Deixa também a sua curtida, o like, clica no gostei, o joinha, ajuda o algoritmo a entender que tem conteúdo relevante. Então se você aprendeu alguma coisa boa, importante aqui, outras pessoas também precisam saber desse conteúdo. A sua participação, dando só um clique aí na tela, ajuda a gente chegar até mais pessoas e até mesmo salvar vidas contra a trombose. Eu te falei aqui nesse vídeo como isso pode acontecer, porque a trombose pode ter desfechos fatais. Então a sua colaboração ajuda mais pessoas a se conscientizarem, a se cuidarem e a gente consegue até mesmo salvar pessoas contra esses problemas, má circulação, trombose e embolia. Comentários, nos comentários é o local onde a gente interage, onde você pode deixar para mim o seu nome, de qual cidade você está falando e a sua dúvida, do seu problema atual, alguma pergunta que você queira fazer ou se você não tem nenhuma pergunta no momento, coloca lá o que você está achando do canal, o que você não está gostando, sugestões para os nossos próximos vídeos para a gente entender o que passa aí do outro lado e poder melhorar, trazer um conteúdo cada vez melhor e com mais qualidade para você. Te espero no próximo vídeo. Até logo!